Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho Ebola Lentim, Ebola Lentim, Ebola Lentim Passa com o da primeira vez Taca a raba em mim, taca-taca em mim É bola lentinha, é bola lentinha Passa com a onda a primeira vez Taca a raba em mim, taca-taca em mim É bola lentinha, é bola lentinha Passa com a onda a primeira vez Vídeo rebolando lento, descendo e com o teu viagem Te manda bebe que eu teletransporto pro seu quadro A bunda dela é um vento forte, depois da pipa no palco Meu coração preso no cofre, ela invadiu sem deixar Hoje em dia eu sou só dela, o destino fez Até hoje ela se tá como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela, o destino fez Até hoje ela se tá como da primeira vez Tava aqui o iaxin, joguei na sede e acendi Sempre que ela fumava ela fica led e faz assim É bola, lente, passa, cheira, é pro inimigo Vou transar, portão, solta, pão, me duro, fofinho É bola, lente, passa, cheira, é pro inimigo Vou transar, portão, solta, pão, me duro, fofinho Vou transar, portão, solta, pão, me duro, fofinho Tava aqui o iaxin, joguei na sede e acendi Sempre que ela fumava ela fica led e faz assim Passa como da primeira vez Taca, 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 taca em mim Taca, taca, taca em mim É bola, lente, é bola, lente, é bola, lente Passa como da primeira vez Taca, 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 taca em mim Taca, 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 taca